oi pessoal boa tarde a vocês que me segue pelo meu canal do youtube meu facebook e meu instagram pessoal olha aqui deu uma rantania aqui agora tarde aqui na comunidade matriz município de poeira ceará pessoal e olha que o vento fez que a força do vento fez derrubou um gado de pau aqui pessoal esse pé de figueira esse pé de figlo aqui né o pessoal chama pé de figueira mas é pé de figlo olha aí o estrago que o vento fez aqui pessoal é impressionante pessoal viu impressionante e bem ali parece que ali no lugar onde quebrou ali parece que tem uma parece que não sei se dá pra vocês verem aí pessoal parece que tem um arapuá parece que tem um arapuá no pé ali pessoal olha o galho aí que derrubou mostrar pra vocês aí ó olha o galho aí pessoal que derrubou que o vento derrubou quebrou minhas bananeiras tudo pessoal quebrou minhas bananeiras tudo olha aí ó e olha o estrago que o vento fez pessoal derrubou derrubou um monte bananeira aqui pessoal o vento forte o vento forte pessoal derrubou aqui o gai do pé de figueira aqui ó e é um gai grosso viu um galho muito grosso aqui ó que derrubou e aí tá aí o estrago foi feito só quem tomou perjuízo mesmo foi o dono da bananeira que sou eu né boa tarde para vocês aí pessoal vamos deixar os likes nos vídeos aí viu vamos deixar os likes nos vídeos aí e peço a vocês aí que compartilhe os vídeos aí quando vocês verem viu compartilhe os vídeos vamos se inscrever aí no canal do Fábio Ferreira vamos deixar os likes vamos se inscrever vamos apertar aí de novo o sininho de notificações para receber os vídeos tá bom pessoal e não custa nada aí você se inscrever viu para escrever não paga nada pessoal não paga nada de graça não vai cansar sua mão não vai não vai vai sair nada do seu bolso viu para se inscrever se inscrever não paga nada aí viu agradeço a todos vocês aí que já são meus seguidores uma boa tarde e para vocês uma ótima semana que Deus abençoe